Dias de Violência Depressa, venham, depressa Ela está ali Ramanda Sue, Bradley Você está presa por assassinato e rápido Aqui fala o Sargento Ritmo No comando da viatura para o Charlie 15 Estamos na voa 23, chegando voa 23 Não podemos enviar outra viatura até o Charlie Câmbio Ok, bravo Charlie 15 Passaremos o rádio para a viatura mais próxima Obrigada E aí E aí E aí Atenção O Senhor está loucado. Nove. Amanda. Mais alto. Amanda Sue Bradley. Que idade? Quinze anos. Atenção 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 Versão Brasileira Cine Vídeo Tira suas mãos de mim Você não disse isso ontem à noite Eu estava bêbada ontem à noite Ah, estava é Me solta, eu tenho que trabalhar Ah, vai logo Você não me deixa escolha, Harvey Eu juro Feliz Natal, mamãe Vai ter que preparar o seu café hoje Porque o seu padrasto Está bêbado de novo Ai, meu Deus do céu Toma cuidado, tá bom? Eu estou indo E obrigada pelos doces, mãe De nada Obrigada por assistir Obrigada por assistir Obrigada por assistir